Bom, as equipes com fé amanecem no vestiário e a gente vai aproveitar enquanto elas dão o retorno pra dar uma chegadinha no Mundial Masculino de Voleibol. O Brasil penou, mas ganhou o primeiro set por 30 a 28 da seleção da Espanha. E olha aí, a Espanha tá com 23 a 20. A situação não tá boa não. Vamos ouvir um pouquinho o nosso Nivaldo Prieto. É o Mundial de Voleibol que você acompanha aqui na Band. Vamos lá, momento decisivo deste segundo set. Aí o Rodrigues no saque. Bruno com o passe na mão por cima do bloqueio. Vamos ver se dá pra salvar essa bola. Ali o Lienas passa pelo bloqueio do Brasil. É mais um ponto da Espanha. É set point espanhol, mas tiveram também um monte de set points no primeiro set. Amanhã tem Brasil e Cuba ao vivo, 4 da tarde aqui na Band, na terceira rodada deste Mundial de Volei Masculino. Sete points Espanha, 24 a 20. Para fora, para fora no saque fundo de quadra. Quebra aí este primeiro set point da seleção brasileira. Salvou três seguidos no primeiro set. Exidão chegando para o jogo. Vai para o saque. Tem o saque aí o Brasil. Vamos lá com o Tel. Daí o saque forte, passando pelo meio. Em cima do Lienas. Fecha o bloqueio do Brasil. A bola no fundo da quadra é ponto da Espanha. Festas de segundo set. 25, 21. Pois é, passando aí o segundo set, 25. Não é fácil não. Os espanhóis jogando um belo voleibol e amanhã Brasil e Cuba. Jogo decisivo na chave brasileira. O Brasil ganhou um monte da Tunísia por 3 a 0 e agora está 1, 7 a 1. Mas nós vamos ganhar da Espanha, sim. Só um sustinho. Vamos lá. Kleber está falando aqui. Sabe como a equipe do Coins joga e gosta, né? Se a gente der esse espaço para que eles possam tocar a bola, a gente vai ter complicações. Então, continua assim. Preocupado com o toque de bola. Corintiano, lateral esquerdo, Kleber. O abraço do Roberto Carlos e do Kleber aqui. Né? Ah, é um curioso aqui. Né? O que que é? Né? É. Não, falei, desejei boa sorte para ele. Pois é, dá para fazer antes da bola rolar. Vai ter que mudar essa história. Foi ruim o primeiro tempo, Roberto? O campo está lento, o campo não está molhado, parece que o jogo está um pouco lento. Se a gente conseguir jogar um pouco mais com velocidade, a gente consegue fazer gol. Obrigado. Vai começar o segundo tempo. Corinthians agora do lado direito, o Inter do lado esquerdo. Autorizou, saiu o Corinthians. Elias. E o Sinei. Alessandro. Corinthians em desvantagem. Um para o Inter, zero Corinthians, que é o líder do campeonato brasileiro. Quem deve estar gostando disso diretamente é o Fluminense, né? Adorando. Fluminense que está jogando com vitória na Bahia. Olha a triangulação, chegou o Corinthians. Foi ao terreno meio, hein? O Jorge Henrique estava fechando no seu apostado ali. Da Alessandro. As equipes, as mesmas que terminaram o primeiro tempo. O Inter já teve uma alteração. Gutinga machucado. Entrando Edu. Isso para você que está chegando agora. Da Alessandro. Contra dois torintianos. Levou bem. Roberto! As pernas, entre as pernas do Paulinho. A bola bateu numa, bateu noutra. Saiu o lateral. Bola para a equipe do Internacional de Porto Alegre. Hoje à noite é o dia de canal livre. Fernando Mitri, seus companheiros. Sempre um assunto palpitante. Olha só a jogada do homem, rapaz. Leandro. Leandro, Damião. Vou te contar, hein? Ouzou. Da Alessandro. Voltou na grande área. Chegou Juliano. Leandro. Vem o Edu dentro da grande área. Não é que foi errado. Eu gosto de jogador assim. Ah, da Alambretta. Vai para cima. Tenta o chapéu. Está certinho ele. Futebol é isso. Futebol não é... O cara está hoje no futebol brasileiro e mundial. Falta modéstia, né? Está aí o lance, ó. Deu a Alambretta. Pareceu o Canepa. Quando o Toninho Guerreiro fez o gol. Se eu não estiver errado, hein? Jogando na Vila Belmiro. Né? E aí, isso que é o futebol. O cara hoje dá carrinho nele que bate palma. Alessandro. Alessandro. Olha o André. Olha o Leandro. Cuidado porque ele é abusado, hein? Levantamento feito no campo de ataque. Yarden. E o bandeirinha vai parar, vai parar, vai parar, vai parar. Alegou falta do Yarden. Na meia-direita, campo de ataque do Corinthians. Esse bandeiro é que está aí. Quarta-feira tem Liga dos Campeões com o atual campeão Inter de Milão buscando a primeira vitória à frente. O Werder Bremen. Três e meia da tarde. Amanhã você tem Brasil e Cuba. Goleiro masculino. Campeonato Mundial a partir das quatro da tarde. Estamos acompanhando o Brasil e Espanha, por enquanto, um 7 a 1. Dominou. Ganhou. Guinha Azul. Vai para dentro. Olha o breque do Guinha Azul. Outra vez. De um lado para o outro. Perna esquerda. Bem, Júlio. Boa saída do goleiro Júlio César. Ele saiu jogando, hein? Para Roberto Carlos. Domina, Roberto. O Alessandro está esperando para ver que lado ele vai, que bote ele dá, que jeito ele dá. Roberto Carlos. Há um certo respeito pela figura do Roberto Carlos de qualquer adversário. Não estou dizendo que o cara facilite para o Roberto, mas ninguém também fica chuchando o Roberto Carlos. Essa é a verdade. Fica olhando para o Roberto, principalmente ali o argentino do Alessandro. E olha que o Alessandro não gosta de ninguém, hein? No campo, todo mundo é inimigo. Jorge Henrique vai puxar para o time do Corinthians. Vai passando lá na velocidade do Alessandro. Já recebeu o Alessandro. Jorge. E dois jogadores do Inter para a frente. O Guinho azul, o Gleitson. E o Kleber. Agora o terceiro. Olha aí que beleza. Tudo de cabeça. Kleber. Saiu em alto estilo o Kleber. Bola tocada para trás. Vai para o capitão William. Fica de frente para o lance. Lançamento curto. O futebol burocrático que joga o Bruno César caiu muito de produção. O que também a gente entende. Porque ele é um menino. É artilheiro da equipe. O Danilo entrou muito bem diante do Santos. Poderia fazer essa substituição. E aí liberar um pouquinho mais o Roberto Carlos para chegar um pouco mais na frente. Até para bater de frente com o Ney. Porque o Iar está sozinho na frente. E o Juscelet faz uma péssima partida. Pelo menos até agora. Ney. Alessandro. Guilhazul. Boa velocidade. Bateu para o gol de perda esquerda. Estava adiantado o Júlio César. Estava adiantado. Quase tomou o gol do Guilhazul. Aplaudidíssimo pela torcida colorada. A colorada o tiro de meta. Vai ir mais uma repetição para você. Olha aí. Saiu Corinthians. Juscelet. Quase cinco minutos desse segundo tempo. Por enquanto o Corinthians não chegou lá na meta do Renan. Roberto Carlos. Saiu para o Alessandro. Alessandro. Jorge Henrique passou e já tomou um trompaço ali. Falta. Falta do Gleidson. Cobrada a falta para a equipe do Corinthians. Paulinho. Vai embora Paulinho. Vem na Paulinho. Boa finta no Paulinho. Boa finta sobre o Juliano. Elias. Bom lance. Bom lance. Paulinho ajeitou. Bruno. Carimbou. Olha a sobra do Corinthians. Voltou. Bateu. Jorge Henrique. A bola vai entrando. Pega. Pega. Renan defende. Moti contra o Sorondo também ajudou. E muito. Olha lá. Na segunda vez ele que interceptou. E depois o Ney também participou da jogada. Mas o Corinthians chegou com muito perigo de frente para a sua torcida. A torcida corintiana vibrou muito. Quase que o Corinthians empata aqui em Porto Alegre. E também a bola pegou na mão do Iarne. Mas essa pressão do Corinthians já é visível principalmente para o intervalo que o treinador teve. Então até com o Alessandro e o Roberto Castro estão jogando agora. Jorge Henrique. Bruno. Bruno César para trás. O Corinthians tem que ir para o campo de ataque. Tem que partir para cima. Não tem uma dúvida nenhuma. Bruno César ficou no terreno. Bola com o Kleber. Desfaz a trama corintiana. Daí para o Alessandro. E na tabela vão descendo. Fica no meio do caminho. Justamente com o Juliano. Boa bola tocada na esquerda para o Edu. Lá vem Edu. Largou na entrada grande. Ela tem dois do Colorado. Olha o Damião. Ah, mas um atrapalhou o outro. Essa que é a verdade. O Juliano sem querer atrapalhou o jogador Leandro Damião. Aí deu escanteio ainda. Algo não está bem. O telefone tocou de novo. Eu estou falando para você. O pessoal vai se ter uma barbaridade. Na verdade, eu acho que está bem. Eu acho que o time do Corinthians melhorou muito nesse começo do jogo. Segundo tempo. É bem melhor do que foi no primeiro. Nesses sete minutos, para mim, jogou mais do que jogou nos 45 minutos iniciais. Tirando aquela bola na trave. Quase fez um gol agora. Juliano. Alessandro. Olha a liberdade que dera, hein? Olha a liberdade para o Kleidson. Ele pegou de três dedos, só que a bola não saiu como ele gostaria. Então foi lá do outro lado. Vai mudar. Vai mudar. Quem? Olha lá. O Adilson fez um sinal. Está lá o médico do Corinthians, Paulo Faria, orientando dois jogadores para acelerarem o aquecimento. Eu já vejo o Souza e o Danilo nesse processo. Vamos ver se serão eles que entrarão. Levantamento feito para o D'Alessandro. Vai chegando dentro da grande área. Dominou. Vai fazer a finta. Perna esquerda. Bateu. E salva, Júlio. Passa pela linha da bola. Com o Paulo tentando fazer o corte, Paulo André. E o Edu passou. Juliano passou. Todo mundo passou um rebote ali, lotado. Bem, Corinthians, o jogo no segundo tempo está muito melhor do que no primeiro tempo. Não tenho dúvida nenhuma. Imagine, com oito minutos já tivemos aí duas reais de oportunidades de gol. Uma para cada um. Levanta. Ney. Yarlene. Yarlene, mais uma vez, faz falta naquilo que estava recebendo a bola. E em vez de meter essa bola para o Yarlene, que tem dois aqueiros marcando, o Índio marca e o Chorando fica na sobra. Ou o Chorando marca e o Índio fica na sobra. Vira a bola para o Roberto Carlos do outro lado, né? Caiu o lance que você é na Rônio, Sérgio. E tanto é que a torcida do Inter agora tenta ajudar. Porque vê, observa que o Corinthians melhorou um pouquinho o seu aspecto, principalmente ofensivo, né? O Edu caiu aqui para a ponta direita e já vai voltando para a sua posição lá, que é mais na ala esquerda. Bateu o tiro de meta o Júlio. Deu para o William. Tem horas que eu fico pensando e imaginando os comentários do Neto. São tão eficientes, taticamente, tecnicamente, que ele bastou falar no Danilo, aí toca o telefone, e o Danilo é chamado para ser aquecido. E o Souza também, vamos ser honestos. Mas, que gozado, né? É muita coincidência, não. Mas é muita coincidência. Isso tá bem de coincidência, não. Olha o tipo do Inter, vai chegando. Cortou. Juliano. Trazando a bola para o... Vinha azul. Gleidson. Vinha azul. Trazando a zaga central. Edu. Edu. Pelo que eu estou analisando o jogo aqui da cabina, eu tiraria o Juscelet. Eu. Eu, pelo aquilo que o Juscelet tá jogando. Eu não mexeria no Paulinho. Apesar do Paulinho estar com um cartão amarelo e não está assim... Não fez um grande primeiro tempo, mas já melhorou no segundo. E aí ele pode tirar o Juscelet. E aí partir um pouquinho mais pra cima. Ter um pouco mais de pós de bola. E aí ajudar o Roberto Carlos aqui na lata esquerda aqui pra ficar mais forte. Olha aí. E a Arley. Jorge Henrique. A bola ficou pra Jorge Henrique. Pro Brasso Corrêntico lateral, pra equipe do Paulinho. Já chegamos a 11 minutos. Vamos. Até que a pouquinho, 11 minutos. Jorge Henrique fez questão de entregar pro Roberto. Olha aí. Tua. 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 Olha lá, Roberto. Olha o Roberto. Olha o Alessandro. Juliano. Bastante amazado, hein? Bastante recuado essa cadernada. E a bola é mal passada. Olha só. Sopra pra equipe do Borinho. O Jorge Henrique vai descendo. Cruzou na bomba no gol. E Arley. Tava de costas. O Elias fez o cruzamento. Sai Roberto Carlos, Luciano. Sai Roberto Carlos. Olha, eu não sei. Teve um lance ali, há instantes atrás, que ele parece que caiu, ficou de mau jeito. Não sei se ele machucou. Deixa ele sair que eu vou perguntar. Ele não tá machucado, não. Ele não tá machucado, pelo contrário. Ele tá jogando muito mais agora, nesse segundo tempo, do que no primeiro. Tanto é que ele bateu o lateral, tanto é que ele virou de um lado pro outro. Mas, né, tirando o Roberto Carlos, ele vai colocar principalmente o Edu pra fazer essa ala esquerda aqui, junto com, pra ajudar um pouquinho mais a marcação, né, pra ter um time mais ofensivo. Mas o Roberto Carlos não tá machucado, não. E olha o Corinthians, pertinho da grande área. Paulinho, vai pra finta. Bateu em cima do lateral daí. Voltou pro Jorge Henrique. Na virada de bola, Edu, número 17, no lugar do Roberto Carlos. Vamos ver a fisionomia do Roberto. Ninguém gosta de sair, mas o Roberto, como voltou melhor pro segundo tempo, o jogador quando volta melhor, ele não gosta de ser tirado. Ele dá mais um monstro desse daí, que é o Roberto Carlos, né. Ele nem olhou com o Edu aqui. Ele fica de costas, como quem diz. Eu não vou sair mesmo, então. Opa, pênalti. 1x0, Fluminense, hein. Conca. Fazendo, Conca, 1x0, Fluminense. Fluminense tá aí agora virando, hein. Com esse resultado, o Fluminense passa a ser o atual líder com 48 pontos. As vaias pro Roberto Carlos. Na torcida do Inter. Tá deixando o gramado. Entrada do Edu. Ele como um gentrinho, a saia de campo, cabeça erguida, andando normalmente. E ele não gostou, tá balançando a cabeça. Ele não gostou e com razão. Ele vai lá, cumprimenta o Adilson, conversa. É, é importante, ele é experiente, sabe que todo mundo tá em cima dele. Agora, eu não tiraria o Roberto Carlos num jogo como esse, principalmente como ele melhorou no segundo tempo. E aí ele coloca o Edu, que não vem jogando há bom tempo pra jogar ele lá atrás esquerda. E aí o Paulinho já tem cartão amarelo. Ou eu vou pra cima pra ganhar o jogo de uma vez, ou faço essa substituição. Um intervalo certo, Luciano. Por que esperar 10 minutos? Opa! Luciano. Opa! Vamos ver ali, hein? Cartão amarelo pro Edu, que acabou de entrar, hein? Só faltava essa, diga. Só pra esclarecer, nenhum problema com o Roberto Carlos. Saiu por opção tática e ele saiu reclamando bastante. A galera não tá marcando, ele tá correndo mais do que ele vira. Tá aí, Edu tomou o cartão amarelo. Olha o Roberto aí, ó. Olha a alçada pra grande área, veio por trás, apareceu pra fazer o corte em Nau Paulo. Paulo André. Botou pra fora, remessa lateral pra equipe do Internacional, que vai vencendo por 1 a 0. O Fulminense vai vencendo por 1 a 0. Tem novo líder o Campeonato Brasileiro, nesse instante, com os dois resultados. De cabeça pra fora, uma tijolada do Leandro Damião, hein? Olha aí, Fluminense em 1º, Corinthians em 2º, Cruzeiro em 3º, Botafogo em 4º, Internacional é o 5º colocado. E essa cabeçada do Leandro Damião, ele não pode cabecear a bola desse jeito, né? Mete essa bola pro outro lado, porque a bola vem invertida, né? Faz a trajetória da bola e mete ela na bola do canto esquerdo do Júlio César pra ele fazer o gol. E o Juliano, que foi lá pra cima, como ponte esquerda, recebe essas bolas toda hora, com uma qualidade melhor. Eu não acho que o time do Corinthians não esteja marcando, como disse o Roberto Carlos ali, que o Fernandinho observou. Eu acho que o time do Corinthians, ele tá muito passivo pra marcação do time do Internacional. Tanto é que no segundo tempo melhorou. O Alessandro não passa pelo Kleber. Juliano. Foi embora. Foi embora, né? O venciário, Roberto Carlos. Nem comum. Ah, não. Fez tudo certinho. Politicamente correto na saída, quando todo mundo tá observando. Depois ele pegou, fez o que ele queria, que era ir embora. Ney. Pela linha lateral, da grande área. Foi pra triangulação. Paulinho cortou pra equipe do Corinthians. E Arden. Já estava fora. No bandeira, pode ser que tenha acertado, mas pode ser que tenha errado. Porque a bola tava já no alto, deu a impressão que ela já tinha saído. 32 desarmes por parte do Internacional, 19 desarmes por parte do Internacional. O Corinthians. Alva a Deus. Sabe que tá perdendo a liderança. Apesar de que todo jogo a menos o Corinthians. Teoricamente, o potencial é de mais três pontos, além de se configurando. Uma derrota que teria três pontos pra serem disputados e terá, né? A oportunidade no próximo dia, 13. Paulinho. Latson. Esse é o forte do Internacional. O todinho no seu campo de defesa. Tá chamando o Corinthians. Alessandro. O Corinthians vem. Paulinho. Aquilo que foi passar, perdeu. Alessandro. Esticou demais a bola. Edu. Bandeirinha dá a bola para o time do Corinthians. Mas tá certo o bandeirinha, Roberto Bratis. Sabe por quê? Na hora que ele dá o carrinho, o Jorge Henrique está fora do campo. E a bola bateu nele fora do campo. Tá certinho o Roberto Bratis, que é um baita do auxiliar. O torcedor também tá no meio de reclamar, mas ele acertou o chão. Olha, André. Lateralmente onde está colocado o jogador, Alessandro. Olha, André. Se complicou. O Paulo André rebateu para o campo de ataque do Corinthians. Yardley tem gol no Campeonato Brasileiro. Foi para a triangulação. Bandeirinha não deu nada. Condição legal do Yardley. Atrasou para o Jorge. Levantou na boca no gol. Bela defesa. Bela defesa. Vamos lá. Vamos ver que tem gol aí. Tem gol na tela da banda. Bateu direto. Encheu o pé. A bola bateu. Vai entrando. Gol! Henrique faz para o Vitória. Empatando um Vitória a um Fluminense. Ver como é que é o futebol, né? O Henrique, a divisão de base do São Paulo, arrebentou na taça de São Paulo de futebol júniores e não teve oportunidade. O Mazola está no Guarani e arrebenta lá no Guarani. Quer dizer, por que os caras não têm oportunidade quando arrebentam na taça de São Paulo de futebol júniores, né? E que o treinador não acredita na base, né? Ó, entrada mais dura, hein? Já tem cartão, Edu, né? É, exatamente. E o Edu também recebeu o Duguinho Azul. Os dois se estranharam ali. Olho na tela, olho na band. Casas Bahia, dedicação total, é ter preço baixo. E a torcida está pedindo o jogador aí, né? Na verdade, Luciano, estão na bronca com a arbitragem. E o técnico Celso Rocha também está na bronca com o árbitro. E, inclusive, com o Bandeira, tanto que o quarto árbitro teve que interferir aí nessa questão entre o Bandeira e o técnico Celso Rocha. Elias, com a bola para o Juscelino. Chegando para ti na grande hora. Virou, que bela jogada, bateu para o gol. Gol! Sensacional do Jorge Henrique! Sensacional do Jorge Henrique! Com a bola trabalhada, que foi passada de um lado para o outro até cair do lado esquerdo onde estava o Jorge. Ele com muita categoria, com muita calma. Olha só, consciente. Botando pelo alto, botando a rede. E a Doutor Índia, valeu, Jorge! Valeu, Jorge! Tudo igual aqui no Belo Rio, Neto! E quem começou a jogada foi o Jardim. Que roubou a bola, foi para cima, buscou. O Jorge Henrique, que é um jogador extraordinário. Não é nenhum craque. Não é nenhum jogador que se possuma. Mas é um jogador tão eficiente. E, às vezes, você precisa de um jogador como esse na parte tática de marcação. Ele está lá. Você precisa para que ele possa fazer um gol? Ele faz um golaço como esse, um gol de craque. É lá, Jorge Mendonça. Não tem a dúvida nenhuma. E o Juscelet, que fez o lançamento invertido, Luciano. Do lado direito para o lado esquerdo. Um ótimo, um belo gol. E agora o jogo pega fogo, Luciano. Pode ter certeza disso, porque o Internacional, um empate é ruim para o Internacional aqui. Já para o Corinthians, é um empate, é um bom resultado. Até porque tem um jogo a menos, o jogo foi para o Vasco. Mas um gol bem trabalhado, um gol que quem sabe jogar futebol, o que mereceria, o que merece, pelo menos uma oportunidade na seleção. Boa bola, hein, para o Conca. Vai passando o Rodriguinho. É para ele. Pode sair o segundo na cara do gol. Bateu. Gol! 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 Rodriguinho fazendo dois, hein? Você vê que coisa. Gol aqui, gol lá. E é o quarto gol seguido do Rodriguinho. Dois para o Fluminense e um para o Vitória. Fluminense na liderança do Campeonato, mesmo com o empate aqui do Corinthians. Vamos esperar a bola para a equipe, não. Bola parada. Vamos chegar na metade do segundo tempo aqui, no Beira Rio, para a cara de dois. Aliás, um para a equipe do Corinthians, um para o Inter. Dois para o Fluminense. Dois a um Fluminense. Olho na tela, olho na bande. Cartão Ipiranga. Quilômetros de vantagens em dobro e desconto no combustível. Você, Tuporim, faz uma festa danada aqui no estádio. A pavilhão está lá também. Estopim está lá também. Ah, está todo mundo lá. Jogo está lá. Todas as facções estão aqui sem presentes. O cara bola, o Jorge está sentindo ali a panturrilha. Não sei se é a panturrilha ou se é atrás da coxa. Edu. Jorge. Yarden. Jusceline. Viu muito bem, viu muito bem. Lá vai Alessandro, chegou dentro da grande área. Bruno César. Evitou a saída pela linha de fundo. Bruno ainda contra a tabela. Vem cortando para a equipe o senhor Sorondo. E o Adilson fez uma subscrição não só à função do Edu, que entrou, mas ele colocou o Jorge Henrique como quase um ala esquerdo, como um ponto esquerdo. Virou o Bruno César de ponto esquerdo para a ponta direita. Está aí a classificação do torpeiro brasileiro e fez com que o Corinthians fosse mais à frente. Claro que o número de pontos ganhos é o mesmo, mas tem a diferença do salto de gols, né? Para a equipe do Fluminense. Roberto. Ah, perdão. Alessandro. Roberto está falando da gente o nome deste lado. Vem Inter. Da Alessandro. Jusceline. Vinha azul, hein? Foi bem no lance. Lá vai Vinha azul. Boa finta. Duas vezes. Por fora, por dentro e acaba recebendo o toque pelo lateral corintiano para fora. Alessandro. Escanteio. Escanteio para o Internacional de Ponta Negri. Tudo igual no Beira Rio. Vinha azul joga, hein? Pelo amor de Deus. É o terceiro escanteio. Mudar. Vai mudar. Moacir. Vai entrar Moacir da equipe do Corinthians. Boa bola cruzada. Subiu de cabeça o Paulo. Vem de fora, Guinha azul. Não, esse é o Ney. A triangulação, Gladson. Está impedido. Está impedido. Apesar da grande defesa do goleirão corintiano. Serviu para testar o goleiro corintiano. Cabeçada do Leandro. Leandro Damião. Ele pode fazer duas substituições aí, Tática, né? Colocar da mesma forma que fez contra o Santos. Para marcar o Neymar. Tira o Paulinho. Coloca o Moacir como lateral direito. E aí vem o Alessandro para fazer essa função como volante. Até para fazer um volante, um terceiro zagueiro. Para ajudar na marcação. Até porque o lado esquerdo da equipe do Internacional é muito forte. Principalmente com o Juliano. O da Alessandro quando o Galá e o Guinha azul. E aí ele ajuda esse tipo de marcação. Ou ele tira o Bruno César. Coloca um volante a mais. Dá uma liberdade mais para o Elias. E para o Jorge Henrique aqui embaixo. Paulinho. E é Paulinho. Está recebendo cruzamentos feitos pelo Paulinho. Bruno. E Arley. Fez o ponto de referência ali na entrada da grande área. O Elias estava chegando. Falta. Falta cometida. Mas levou vantagem o time do Internacional. Está certa a arbitragem. Mandou seguir o seu Sandro Mirariti. Edu. Tem Edu no Inter. Tem Edu no time do Corinthians. Juliano. Juliano. Que beleza. Que beleza do Alessandro. Quase essa bola entrou, hein. O argentino sabe jogar. Olha aí a sobra. Ele já virando. E em diagonal aí ficava difícil para o goleiro Júlio César. Olho na tela. Olho na bande. Loterias Caixa. Sorte em dobro. É dupla cena. Tudo igual. Um a um é o marcador. Já no gramado, o Moacir. Saiu Paulinho. É Paulinho que fez um primeiro tempo regular. No segundo tempo, né. Chegou um pouquinho mais. É um jogador de muita qualidade. Que tem tudo aí para continuar jogando o seu futebol. E tem... Vai crescer muito com a camisa do Corinthians. Agora vai para cima o time do Corinthians. Porque ele observou o Adilson, o Ivar. Que é o auxiliar dele no telefone. E que tem condições de ganhar o jogo. Mesmo aqui no Beira Rio. Porque o Internacional não é o mesmo time do primeiro tempo. Vai trocar. Qual é a troca? Duas trocas no Inter. Andrezinho e Alexandre estão conversando com o técnico Celso Goit. Eu tiraria o Gladson. Número 8. E só... Está chegando dentro da grandeada o time do Corinthians. E o Edu na linha de fundo. Para trás para fazer. Tocou na trave. Tocou na trave. Você vê como é que é, hein. O Bruno teve tudo para fazer o gol. O segundo gol da equipe do Corinthians. Grande jogado do Edu. Lançamento de profundidade. E sai Júlio. Sai Júlio. Se atrapalhou. O que é isso, Júlio? Se atrapalhou. E aí o Andrezinho, que é um jogador de muita qualidade técnica. Tiraria o Gladson e o Juliano. O Juliano que não faz uma grande partida. Colocaria até o Alexandre. Colocaria dois centravantes. O Leandro Damião. E ficaria com o Alexandre. Mas eu acho que ele vai tirar o centroavante. Para colocar o centroavante. E aí tiraria o Gladson. Para que o time do Internacional fosse mais para cima. Então, pelo menos, eu faria isso. O Brasil ganhou o terceiro set. 25 a 20. Belo resultado. Está aí o Brasil. 2-7 a 1. Tinha tomado um set pela proa. Mas acabou virando bem. Moral. Este time sabe tudo, né. 25. Olha aí. 25 a 20. Maravilha. Amanhã tem Brasil e Cuba. Pois não. Confirmando a troca. Alexandro, número 16, do time do Inter. Saindo 9, Leandro Damião. E entrando o Andrezinho com a número 17. E saindo exatamente, como o Neto falava, o Juliano com a número 11. Eu, no meu time, o Alexandro não era reserva nem aqui. Muito menos na China. Leandro Damião é menino. Menino que tem qualidade. Mas o Alexandro é retirado. A gente lê isso aqui. A gente lê isso aqui. A gente lê isso aqui. Diga. O atacante, o atacante corinthiano arrumou um escanteio. Já cobrado ali. 30 minutos do segundo tempo. Cruzamento fechado. Bela saída do goleiro. Renan. A temperatura está caindo, né, Fernando? Está sim, Luciano. Alessandro. Alessandro. Os aviadores do Brasil querem saber como é que está a biruta. Olha a bola desviada pela linha lateral. Lateral para a equipe do Corinthians. Qual é a temperatura, senhor Fernando? Olha, Luciano. Por incrível que pareça, ela continua nos 19, que a velocidade do vento aumentou. Rajadas agora de 28, 29. A umidade também subiu para 83. Por isso que parece que está mais frio. Aí que vem aquela chamada sensação térmica, né? É isso aí. Isso daí. Beleza. Ainda sem explicação, nós estamos contratando. Bola para fora. Arremesso lateral para a equipe do Internacional. Ney. Muda. Muda. Danilo. Danilo. Finalmente o Danilo vai entrar, hein? É o Danilo que entrou muito bem diante do Santos, né? E é um jogador realmente de muita qualidade. É campeão no São Paulo. Vem realmente a cada dia que passa tentando melhorar a sua condição física. E eu tiraria o Bruno César. Até para dar um pouquinho mais de liberdade para o Jorge Henrique. Encostar mais do Iarly. Está aí o Andrezinho partindo para cima. Boa descida do Andrezinho para o Zou. Olha só. Contra o próprio gol, William. Ele assustou demais o goleiro corinthiano, Júlio César. Contra o próprio gol. É lógico que ele... Brincadeira, né? Ele quis bater para um lado, agora vai para o outro. Simplesmente o seguinte. O Alessandro cruzou. Que perigo, que perigo. Que perigo é no gol do Inter. Gol! É no Inter. Acabou de entrar. Acabou de entrar. O gol de cabeça para dentro do gol. Casando, Alessandro. O segundo gol do Internacional. Te amo. Que beleza. É um gol romântico ainda do Alessandro. Que bom. Tomara que era também te ame. Esse vai ficar maravilhoso. Uma festa. Inter na frente. Dois para o Inter. Um para o Corinthians. É merecido, né? Principalmente... É quando eu disse que o Alessandro não pode ficar na reserva. Não é quando voltou no nosso lado. Não é quando estando em uma condição menor. Fisicamente, faz muito tempo aí na condição de departamento médico. Ele tem que voltar e ser titular. O cara quando é bom de bola. O cara quando tem cheiro de gol é igual ele. O seu... Não, perdão, Neto. Achei que você tinha terminado. Saiu o Yarley. Saiu o Yarley. Cruzamento para a boca do gol. Pode fazer mais um. Espalda o goleiro. Quase que o Alessandro faz mais um gol. Tá, Alessandro. Fez o cruzamento para eles. Corinthians está passando pelo sofão do danado. William cortou. E olha só o chute do Edu de fora da grande área. Para a alegria colorada. Num estádio que está praticamente cheio no anel superior. No anel de baixo com a mim. E olha... Dois para o Inter. Um para o Corinthians. Combinência aumenta a sua vantagem sobre o Corinthians. Pois não? E o Alessandro, mesmo com esse tempo que ele ficou parado no departamento médico, era o artilheiro, e é o artilheiro do Inter no campeonato brasileiro. Chegou agora ao seu sétimo gol. Já, já, o lance looks color do segundo tempo. Para a cara de 12, para o Inter, 1 para o Corinthians. Mas vem o Corinthians. Brigando muito. Chegando lá perto da grande área. Vai bater o Bruno. Bruno César. Olha só o jeitão que o torcedor faz, a coreografia que ele faz. É bonita, realmente é bonita. Aliás, as torcidas têm dado exemplos lindos dentro dos gramados. Dentro dos gramados, dentro dos estádios. Certo, é um amarelo, hein? Ah, mas... Demais para ele se invocar com a arbitragem e vice-versa. E é o terceiro, está fora do próximo jogo. Cobrança para Bruno. César para a equipe do Corinthians. Levantou na boca do gol. Bola cai fora da bandeira para o Andrezinho. O Andrezinho pode puxar o contra-ataque. Pode botar a velocidade. Os dois zagueiros do Corinthians estão voltando agora, olha lá. Olha lá, no costado. Bom passe. Chegou para o Edu. Dominou o Edu. O D'Alessandro está chegando pertinho da grande área. Edu vai para o lance individual. Da Alessandro, olha a entrada que era do Alexandro. E o da Alessandro com o Alexandro se entendem. Um para o lado. Ó, te contar. Os dois são um perigo constante. Edu vai trabalhar com o Danilo. Levantou o Danilo. Para o Bruno. Cortou o Índio. Recuperação é boa do jogador Elias. Alessandro. Juscelê passou pelo lado direito, veio o Corinthians. Só resta o Corinthians na tentativa de marcar o seu segundo gol. Porque o placar é inverso. É adverso. E é inverso mesmo. Porque tomou dois a um. Sorondo bateu do jeito que dava, né? Lateral para a equipe do Corinthians. Vai em direção a grande área. Dois na bola. Depois aí o Danilo que está procurando fazer um posicionamento melhor. É o Danilo que entrou no lugar do Iapa. A marca do pênalti está muito mais pro Ney. Fez o corte. Chegada do Edu. Bruno César com a adição legal do Bruno. Só que perdeu, né? Edu faz bem o trabalho. Ele vem, ele volta. É um jogador útil, né, Sonato? Vai para um lado, vai para o outro. Exatamente isso. Além de ele ser um jogador útil, o Celso Rotti, né? Porque muitos, cartão amarelo para o Moacir, muitos o consideravam um pé frio. Não comparando com o Tandê Santana, pelo amor de Deus. Mas o Celso Rotti sempre foi injustiçado pela mídia brasileira. Porque não dá bom dia para repórter, não dá bom dia para comentarista. Às vezes tem essa cara de carrancudo aí. Mas é um cara que fez ótimos trabalhos para as equipes que ele passou. Tanto é que no Grêmio aqui ele fez um baita de um trabalho e mandaram ele embora. Ele é campeão da Libertadores, substituiu muito bem e deu resultado para o cara que ele colocou, fez um gol. É isso. Aí o Panitas pelo lado direito, bola fora. Vamos ver o lance do Luxcolor. Aproveitar que a bola saiu. Este lance foi tão bom quanto pintar com o Luxcolor. Luxcolor, a tinta da pintura inteligente, rende e dura muito mais. Gol maravilhoso, marcado pelo Jorge Henrique. Vai para ele. E o Corinthians está chegando. Edu batendo para fora. O local, bola fora. Tiro de meta para a equipe do Internacional de Porto Negro. Logo após, o Brasileirão tem o terceiro tempo sob o comando de Milton Neves. Logo após o terceiro tempo, tem o Floregueiro, o Marco Luque. Floregueiro às 7h15 da noite. Amanhã, Brasil e Cuba. Um clássico cheio de rivalidade ao vivo. O Brasil vai ganhando da Espanha por 2x7x1. Está aí a classificação. 48 para o Fluminense, que vai ganhando vitória. O Corinthians 47, Cruzeiro 44, Botafogo 42, Internacional 41. Entrou na casa dos 40, o Santos 38. E o Internacional, o Corinthians do segundo tempo joga muito melhor que no primeiro. O Internacional melhorou depois das substituições que foram feitas. Agora o gol só saiu de uma bola parada porque o Willian errou naquele lance que ele deu a bola. Mais um cartão amarelo aí. E deu a bola que deu uma espirrada de taco, né? Porque se ele tivesse feito como o zagueiro tem que fazer, de chapa, de frente, não teria saído o gol do Alexandre no erro do Willian que está com a bola o capitão. Edson, Gleidson, recebeu o cartão amarelo. Calcanhado Danilo. Edu. Elias. Chegando lá o Juscelet, Jorge Henrique. Levantou. Se a bola passasse o Juscelet ali na cara, né? Seria para o Juscelet. Bom corte feito pelo Ney. Edu. Andrézinho dividindo o melhor para a equipe do Corinthians. Ficou na sobra. Leber. Põe pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Corinthians. Pelo mesmo placar, o Fluminense vai vencendo a vitória. 2 a 1 lá no Barradão. O Internacional venceram o Corinthians por 2 a 1. Era o que o Fluminense queria, né? E os outros adversários também. Falta no Danilo. Falta no Danilo. O Arthur deu a falta. Foi lá o Sandro Meira Rich. Chamando a atenção. E a falta para a equipe corindiana. Você está vendo ali a linha lateral da grande área. Primeiro está revendo o lance, né? Só lembrando que o Danilo já tem cartão amarelo também. 39 para 40. É autorizado. Levantamento na boca do gol. Alessandro. Vai atrasar essa bola, Alessandro? Como faz. Vai para a tabela. Alessandro. Já passando pela linha que divide o gramado. Um pouco mais atrás. O Internacional está muito mais preocupado em garantir esse 2 a 1. É visível, né? Você vê o time todinho colocado atrás. Ou também é uma peça que pode aprontar para o time do Corinthians. Danilo. Ney. Mas a bola saiu já. Escanteio para o Corinthians. Na marca dos 40. Bola parada, hein? Sempre a expectativa. Sempre o torcedor querendo que essa bola seja colocada na cabeça de alguém que pinta lá dentro. Vai, Bruno. Só que em vez de levantar, chutou. A bola baixa. E o Apo está dando escanteio. Mais um escanteio para a equipe corintiana. Já cobrado. Bruno César. Agora sim, levantou. Você vê que o Alexandre estava lá atrás para ajudar. Todo avante alto. Volta. Para poder compor um setor de defesa aqui. Né? Que vai de cabeça para a bola. Mais um escanteio para o time do Corinthians. O Corinthians está que está, hein? Está chegando, hein? Só precisa acertar o escanteio. Porque é brincadeira um jogador profissional. E ainda com o vento, né? Ainda ajuda a bola a sair um pouquinho mais, né? O cara não consegue meter a bola na marca do pênalti. Ela vai ali no Ney. Bruno César. Bela defesa do goleirão. Subida do Paulo André. Foi para os braços do Renan. Olho na tela. Olho na bande. Kayser. A escolha é sua. Não desiste o Corinthians. Está vendendo caro para variar, né? O Corinthians vai até o último minuto buscar esse gol de empate. Cartão amarelo também. Por o Sorondo. Sorondo. Cartão amarelo para o Sorondo. Daqui a pouco tem o terceiro tempo com o Milton Neves. Dois para o Inter. Um para o Corinthians. Um para o Corinthians. Que é três a barreira, o goleiro Renan. É a barreira. Vai arriscar, vai arriscar ali. Só levantou o grupo do César dentro da grande área. Só tem o Corinthians no pé do Corinthians ali. Olha o toque de cabeça. Tirou o pênalti. Pênalti. Espalmou o botão para fora. Penalidade máxima. Ney. Agora muita gente dizendo que o goleiro do Internacional foi acossado. Deu essa impressão. Vamos ver depois na reprise da imagem recuperada. Mas o Alton marcou a penalidade máxima. Com relação à penalidade máxima, não há a menor dúvida. Porque ele espalmou a bola pela linha de fundo. E em relação à falta, nem o teve, Luciano. Porque o Paulo André, ele sozinho. Até porque o jogador, o goleiro, ele é normal. Ele é tanto um jogador quanto os outros. Ele só tem a facilidade, tem, de pegar a bola com a mão. Ou com as mãos, né? Como eu preferir. E está aí a briga agora aí, né? Estão discutindo agora. Jogadores Internacional. A bola vai no alto, ó. Está todo mundo ali, ó. Absolutamente nada. Jogada normal. Pênalti. Expulsão. Agora vamos ver quem vai bater o pênalti, né? Bruno César. O Chicão não está. O Yerle já saiu. Quem que bate o pênalti aí? Na realidade, eles queriam que naquele encontrão que houve, houve um encontrão. Todo mundo olhando para a bola em cima, houve um encontrão. Jorge Wagner com a bola, hein, Luciano? Jorge Wagner. Jorge Henrique, me perdoe. Jorge Henrique com a bola na mão. Exatamente. E o Ney está expulso por razões óbvias, né? Que defesa que ele fez, hein? Fez uma defesa maravilhosa. Uma ponte, né? É, uma ponte. Porque a bola ia entrar. Acho que ele pensou, entra e entra, eu tenho mais uma chance de um pênalti, eu vou fazer o pênalti. E está certo ele, o Ney que fez uma grande partida. O Paulo André também que faz uma outra partida maravilhosa, o zagueiro da equipe. E aí o Jorge Henrique pegou a bola, como o Fernandinho disse. Agora o Bruno César está com a bola. Na minha opinião, eu que fui batedor de pênalti, ainda mais vestindo a camisa gloriosa do Corinthians, né? Quem é que bateu o pênalti é quem é batedor de pênalti. Quem é batedor de pênalti? É o Bruno César. É ele que tem que bater. Se errar, o problema é dele. Ele é o batedor de pênalti, era artilheiro com nove gols. Quatro minutos, deu o árbitro. A imagem foi clara. Quatro. Bom, a torcida corintiana. Está vendo a poucos metros o gol de empate, que pode sair na cobrança de penalidade máxima para o Bruno. Vai para a cobrança do Bruno. Já autorizado. Vai partir. Partiu. Gol! É do Corinthians, cobrando penalidade máxima a Bruno César. Não teve a menor chance o goleiro Renan. A bola já teria entrado se não fosse o ato heróico do Ney, que fez uma defesa espetacular, mas ele é lateral. Ele não podia jamais fazer o que fez. Tanto é que fez a defesa, foi expulso e pênalti. Corinthians, um papo em cima da hora. Dois internacionais, dois Corinthians. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. Tudo igual. Olho na tela. Olho na bande. Ford Transit, nas versões furgão, passageiros e chassi. Quatro. E amarelo para o Renan. Bom, contém jogadores, o Internacional de Porto Alegre com a expulsão do Ney. Kleber. Tudo igual. Bola dividida, sai pela linha lateral, arremesso para a equipe do Internacional de Porto Alegre. Moacir. Dominou, levantou para o meio campo. Alexandre, o fim jogado do Alexandre. Falta dura em cima do Alexandre, o cartão amarelo. Mas com o Sápio, que é o Senado.